Onde vai, amoras, ó? Só que, ó, tá valendo pra quem estiver cantando mais alto. Tia Amanda, vai entregando presente, vai. Tia Mariana, vai entregando presente. Só que agora eu quero ver todo mundo girando balão em cima, assim, ó. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Agora. Só que, ó, no refrão eu quero ver quem joga o balão pro alto e canta bem alto. Vai. O quê? Balança de lado pro alto aqui, ó. Que galera cheia, hein? Segura, DJ. Quem tá feliz ainda é o Lindo. Segundo o ritmo. Balão pro alto passando energia positiva. Quero ver a galera cantando e dançando. Vai, DJ. Vai chocar. É pra pular que nem pipoca e girar o balão lá em cima. Vai, 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 vai. Agora. Vai entregando presente pros jovens animados, vai. Vai, vai, vai. Tem que girar o balão lá em cima. Então, pra ligar o balão no imagem party. Tá perdido. Não vai pegado Deus. Pulando que nem pipoca. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Que galera show. Só que, ó. Eu quero ver quem pula mais alto, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Agora, presta atenção no refrão que vocês vão cantar e coreografar Todo mundo com a mãozinha lá em cima, assim, ó O que? O que? Vai! É pra sacudir Os bracinhos lá em cima, todo mundo lá, é assim O que? Segura o DJ, quem tá gostando do Raya faz barulho Professoradinha aqui em cima, professora Sol Quero ver todo mundo no ritmo da Bahia, acompanhando os meus dois professores Um, dois, três, pode soltar, vai DJ Todo mundo Junto com os professores, vai Todo mundo juntinho com os professores Vai! Vai! Tira o pé do chão, vai E vai rolar a festa, vai rolar E vai rolar a festa, 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 Tchau, tchau.